Aqui no Triacite eu tenho um terreno, esse aqui é o mapa da cidade e eu comprei dois terrenos na área comercial, dos caros, esses dois aqui E meu amigo Apu tem esse outro aqui do lado, e não é à toa que agora eu só tenho 10 conto Olha aqui, mas tá complicada a situação, fora que eu tô devendo essa grana aqui pra galera E é por isso que eu anunciei o negócio de sushi do Basconer, por causa que ele alugou uns terrenos temporariamente e vai me dar uma graninha pra isso O problema é que eu preciso alugar outro agora pra conseguir uma grana E esse é o meu peditivo de hoje, conseguir uma grana e iniciar os negócios da família Bora ficar rico Opa, meu querido, bom, olha a oportunidade É você mesmo que eu queria falar? Ah, é? Vamos conversar então, vamos aí na sua mesa Olha, só cuidado, você pode ir, você pode ir Tá desabando, tá? Tá desabando, né? Tô vendo aqui, né? Moços, licença Opa, perfeito, bom? Discuta incomodar, mas eu queria aproveitar que vocês dois estão aí Porque eu tenho uma coisa importante que eu contei pro Eldy que eu não contei pra você, LG Você vai ser pai? Não, não Você vai ser pai? Não, 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 não Ele tá na metade do curso, falta o aço pra ele virar palhaço Não me prende, não me prende, não me prende, não me prende, não me prende Eu não vou prender porque o assunto aqui é sério, calma Vocês fizeram aquela denúncia contra o prédio do Danrique Sim, sim Eu fui lá, embarguei a obra, depois eu tentei cobrar os impostos dele, etc, etc Eu já alertei o Eldy sobre isso, eu tenho que te alertar, senhor LG O Danrique é perigoso Ele ameaçou a mim, o Foca, o Phantom Depois quando eu fui cobrar os impostos dele, ele me trancou lá dentro Tirou uma espada, me ameaçou, me coagiu a passar serviços da prefeitura pra ele Ele não deve ser um cidadão normal, porque, sei lá, uma pessoa normal que não tem, sei lá Algo ruim, algo por trás, não ia ficar ameaçando o prefeito assim Ele sabe que eu posso acionar a polícia Então eu tomei muito cuidado com ele É, eu acho que ele é um bandido, mas eu ainda não tenho provas, eu não sei de nada Prefeito, prefeito, olha, quando você for sair pra um local, assim, diferenciado Me chama, eu faço sua segurança E toma cuidado com essas relações que você cria Eu posso te proteger, eu posso te ajudar Eu sei que você pode, às vezes, ter receio de chamar alguém que não é da polícia ou algo do tipo Mas você vai precisar, e eu vou estar aqui Pode contar comigo quando você precisar, tá bom? Obrigado, muito obrigado, senhor LG Pode ir lá, tá? Tamo junto Tchau Pode, vamos lá em cima pra ninguém saber que eu tô aqui Vamos lá em cima Tá, vamos conversar aqui porque ninguém vê a gente Mas e aí, o que você queria falar? Ó, eu precisava comprar um terreno pra fazer uma loja Já que fazer aqui seria ilegal, né? É Eu tava pensando Cara Será que você conhece alguém que tem algum terreno lá na parte de comércio? Me segue Ó, então, mano, eu acho que a solução dos seus problemas é uma coisa que eu tenho Eu tenho um terreninho ali pra você Então eu vou falar meio baixo que eu não quero que eles escutem Eu não sei o que eles estão planejando, então vamos bem na calma ali, vem cá Ó, então, esse terreno aqui, olha Esse daqui é meu Pera aí, mas qual que é o tamanho dele? É gigante isso aqui? Então, eu tenho o C27 e o C28 O C28 eu aluguei pro Baskolian fazer o restaurante de sushi dele Aí você falou que tava precisando de um terreno, cara Posso alugar esse C27 pra ti Eu vejo certinho qual que é a área dele e te aviso Mas é uma área grande, eu acho que provavelmente deve ser um 13 por 13 da vida Pra alugar aí por uma semana e meia, vamos falar assim Quanto você acha que ficaria aqui de entrada? Que tal assim, em vez de eu fazer você alugar por X tempo Você vai usar o terreno por um dia, por uma semana, por um mês, então que tal assim? Você dá um calção fixo, que ele vai ficar pra mim pra sempre, tá bom? Então você vai dar uma entrada, vamos dizer assim E depois você me dá uma porcentagem dos seus lucros Levando em conta o tamanho do terreno, que é maior que o do Baskolian Então o profissional vai ser um pouquinho maior A localização, que é o primeiro a entrar na cidade É uma coisa muito privilegiada Até porque ali não dá pra comprar E aquele ali pelo dia já foi comprado Então assim, é o melhor que dá pra conseguir Ó, de entrada eu posso pagar 20 Eu posso pagar 20 de entrada, o que você acha? Mano, pra mim 20 tá ótimo, 20 tá ótimo Só que eu tenho uma garantia então Hum, vamos colocar Eu ganho uma porcentagem em, sei lá, 100 esmeraldas Tá E aí eu quero fazer um negócio então Que tal 30%? A ideia era 50, então que tal o meu termo? 40, vamos pros dois Tá, pode ser Tá justo, né? Fechado então 20 agora e 40% depois? Exatamente Então assim ó, o que eu te garanto que você vai ter de tempo de uso Provavelmente vai ser uma semana E mais que isso eu não garanto Mas aí eu te comunico qualquer coisa antes Porque eu tenho que fazer meu restaurante Mas ele não tá pronto ainda Ah, eu não contratei o arquiteto ainda, sabe? Ah, tá, tá, tá Então, perfeito então Eu te pago agora, na mão agora Opa, pode mandar então E depois Mais uns 40% aí que a gente combinou Então, você pode fazer o seguinte Você pode, por exemplo, vamos supor Hoje você vendeu, sei lá 10 esmeraldas Você pode me passar 4 se quiser Ou se tu preferir, tu passa no final de tudo No final de semana Como você achar melhor? Com o tanto que você tem pra passar? Tá, então ó, última coisa Só pra mim não sair assim no prejuízo qualquer coisa Mas a gente, eu te pago no final, tá bom? Pra mim tá tranquilo Tá, então vai ser isso aí Bem, negócio fechado, LG Muito obrigado aí Eu que agradeço pela confiança Já consegui perceber aqui Com aquele negócio do terreno Que a gente vai ser grandes aliados Nossa, você pode ter certeza disso Ô, Basconian Bom, mano, como você tá, meu querido? Ô, tô fazendo uma entrevista aqui Pra identidade Ah, dá licença Você fala muito alto Dá licença Dá licença Eu tô quase Ô, Basconian Se liberando, você fala aqui comigo aí Eu espero aqui no cantinho Pra não atrapalhar, tá? Ô, Basconian Meu pinguim favorito Ô, eu já... Aqui, ó Eu peguei... Já? Eu ia te perguntar já até E quando você vai fazer um restaurante? Tô esperando lá Fui lá ver se não começou as obras ainda Ó, eu tava vendo aqui Eu fui procurar alguém Pra fazer a planta do projeto Sim E eu descobri Que... Tá aqui, ó Obrigado, tá? Eu descobri que justamente Aquela moça ali, a Ruiva Ela... Ela faz projetos Ela faz... Ela é arquiteta? Quantas de construções Isso Ah, é? Aí eu vou ver com ela Pra ela fazer O projeto da... Da loja Sim E pedir pro mente construir Com aquele canhão Que não pode ser chamado de canhão Porque a prefeitura não gosta Não, relaxa Só dá uma agilizada Porque não esquece que Eu tô alugando o terreno Até eu abrir o meu restaurante, né? Então se você enrolar muito Pra fazer Vai acabar que você vai tá perdendo O seu tempo, né? Tipo, até devolvo o dinheiro Mas você entende, né? Então assim... Tenta fazer logo Que seu restaurante começar a vender Enquanto a cidade Tá começando ainda, né? Ah, tranquilo Então eu vou ver aqui Eu vou mandar pra ela O tamanho do terreno Em cima Algumas inspirações E vou tentar construir Isso o mais rápido possível Tá Então, Basconia Depois vai se falar mais, tá bom? Obrigado, viu? Obrigado a você Tamo junto, hein? Quando for abrir o comércio Avisa Lembra que você me deu dois sushi? Eu até distribui pro povo Hoje fiz propaganda Que abriu sua loja Falei assim, olha sushi, tá gostoso? Então vai ter mais na loja lá Eu fiz propaganda Eu fiquei sabendo Foi graças, graças a isso Que a Ruiva veio falar comigo Ah, não Propaganda é alma do negócio, né? Mas quando você fizer Você me avisa que eu ajudo, tá bom? Tranquilo É nóis, meu querido Falou Falou Eu acho que eu como Mais bem lá no lixão É, meu não Para impressão minha Você falou que você come melhor no lixão Só como mais bem no lixão Foi isso que ele falou Tá com preconceito? Não foi não Não foi isso que... Não, eu tô com medo Você sabe que plástico não faz bem, né? Canuda, essas coisas não faz bem, né? Você também, tá? Tchau Crash, menino Tadinho O cérebro dele parou de pegar depois disso Gente, eu ganhei uma flauta Olha só que legal Enquanto eu espero aparecer Olha a flauta Ó, ó Opa Que isso, mano? Eu tô aprendendo a mandar um som E aí, vamos conversar? Você tá aprendendo a mandar um som? Você virou flautista? É isso? Cara, tem que ganhar minha vida, né? Mas, enfim Você quer conversar? Sobre? Negócios da família Por que deixou de terra a minha casa? Eu não sei É a sua casa Tira aí Não fui eu coloquei não Aí, meu filho Ganhei onde? Você ganhou E essas terras aqui? As terras, acho que veio junto Ou foi ele que tava Que trouxe aí de presente pra mim Tá, entendi Mas diz aí, Angel O que você quer saber? O que você precisa? Então, eu sei que você comprou aquele terreno na cidade Tá Você quer saber a minha resposta, né? É, eu quero saber se você vai querer fazer os negócios da família ou não Acho que já adiamos demais isso Ou é agora ou é nunca Então Eu pensei bastante E Mesmo achando que não é uma boa ideia Eu acho que talvez seja importante pra outras coisas que eu quero Então Eu topo, LG Tá, então os negócios da família estão de volta, né? É De certa forma, sim Eu só preciso saber uma coisa Você falou que o Phantom era responsável pelo banco Exato Só que tem um problema nessa história O quê? O Phantom literalmente raptou o Mungus Ah Como que eu deixo isso passar em branco, LG? Se ele é teu amigo Se ele faz parte dos negócios que você tá querendo fazer Como que eu deixo isso passar assim? Então Ele não faz parte da família Ele é um aliado de negócio E ele não sabe que você é meu aliado Então meio que olho por olho resolve Se quiser eu posso intermediar Mas a princípio resolve Não, 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 não Eu acho que eu tenho Eu tenho uma ideia Eu tenho uma ideia Tá, ó Então, beleza A gente vai começar os negócios Por onde exatamente? O que a gente começa fazendo? Eu tenho um plano Mas antes de tudo Eu queria saber uma coisa Fala Sobrenome Sobrenome Lembra que eu falei pra você fazer sua identidade sem sobrenome Correto? É, então Inclusive o Foca ficou insistindo nessa tecla Na hora de fazer os documentação do terreno Ele queria porque queria um sobrenome Eu simplesmente resolvi não falar É, eu fiz a mesma coisa Mas é que eu não quero usar o antigo E eu não sei nenhum bom novo O único que eu pensei era Mectreff Mas lajota Mectreff não fica bom Não, acho que não, hein Não, não Você não é muito criativo com o nome Que tal o Francesco? Ravioli Ravioli? Ravioli? É, o Francesco tava bom, né? Eu acho que eu prefiro o Francesco, mano É, é um nome bom Eu gostei Então, a partir de hoje Você é o Francesco Mesmo a gente já tendo esse sobrenome Você acha que é uma boa ideia Assinar as documentação com ele? Eu acho que deveria ser algo mais interno Só entre os membros Exatamente Você tá começando a entender Onde eu quero chegar A gente nunca vai deixar rastro de nada que a gente fizer Diferente do que os outros fizeram E você sabe o que aconteceu Ok, ok Mas e as documentações? A gente assina com algum tipo de sobrenome falso? Que tal o seguinte? Por exemplo Coloca Apu F ponto E daí um outro nome aleatório que você inventar Justo Pode ser Fechado Porque fica bem aberto, né? Daí cada um coloca o que quiser Tá bom e pronto LG, beleza A gente já tá decidido sobre isso O próximo passo eu deixo nas tuas mãos Eu vou focar em construir o meu pet shop Porque É, boa, boa Eu preciso de coisas pro meu gato também Então abra seu pet shop logo Vai ser bom Opa, volta aqui Eu tenho mais uma coisa pra falar O que? Então, eu quero falar uma coisa Sobre como a gente vai fazer os negócios da família no começo Pode ser aqui na rua Ninguém precisa ouvir mesmo Vamos abrir um restaurante de comida italiana Comida italiana? É Vai ser um restaurante de fachado, obviamente Pra esconder os negócios Lá a gente vai ter uma sala de negociação só nossa Um restaurante mais chique do que todos que você viveu na sua vida E com isso Ninguém nunca vai suspeitar de nós Eu tenho tudo planejado Eu só preciso de uma coisa de você O que? Na hora certa Eu preciso que você me transfira o seu terreno do pet shop E suma com ele de lá Nem que mude de lugar Mas eu preciso daqueles três terrenos Pra fazer o restaurante E a nossa sala de reuniões Eu já comprei os dois terrenos do seu lado, aliás Tá, ok Mas olha só Você quer fazer um restaurante, né? Isso Eu acho que a gente precisaria de um bom mestre cuca Um bom cozinheiro pra isso, não? Bom Julguei por conta própria Quem faz isso? A Thay Eu vi ela toda hora plantando comidas e começando a cozinhar E eu falei Tu tem emprego, olha lá Não, eu falei Se eu te arrumar um emprego você fica? Sim E eu falei, tá bom Boa Inclusive É interessante porque ela mora bem perto daqui Então Mano Faz sentido Não, você vai ver Eu tô com vários planinhos pra te arrecadar uma grana Tanto que do lado do seu pet shop Enquanto não tiver o restaurante Você vai ver que tem uma barraquinha de sushi Eu aluguei o terreno por esse tempo Ah, pera O sushi eu sei de quem é Tá, interessante É do Vasco, né? Mas olha só, aquele cara ali Ele? Pode ficar tranquilo Eu já sei como colocar ele do nosso lado Tá meio caminho andado Vai ser uma boa, hein? Vai ser uma ótima Mas pode ficar tranquilo Em algum momento ele vai precisar de mim E ele vai me pedir E eu sei que vai funcionar Por causa que ele já perceba que pode confiar em mim Eu tô deixando bem claro pra todo mundo que eu sou confiável O House já veio falar comigo O prefeito já veio falar comigo E ele tá quase lá Mas eu sei que ele quer Então, aos poucos A gente vai deixando todo mundo na nossa mão Boa, boa, boa Tá, ok, ok Eu confio no que você vai tomar de atitude, viu? Qualquer coisa Se você precisar Eu vou estar tipo Por aqui Tá, beleza Agora vou atrás de um arquiteto Pra ver se alguém planeja um restaurante Porque vamos Você sabe que eu não sou bom com isso, né? Enfim Tchau Valeu Bom, essa casa aqui é linda Então Eu acho que essa pessoa Não ia se importar de arrumar um empreguinho Construindo um restaurante lindo, né? Isso é só o começo Os negócios da família vão prosperar Oi, de casa Opa, bom dia Tudo bom? Bom dia Você que é a doutora da arquitetura? Hum, só eu mesmo Eu tenho um serviço pra você, por acaso Hum, conta mais Digamos que eu quero abrir um restaurante Hum Mas não um restaurante qualquer Digamos que eu quero ter um restaurante mais incrível que você já viu em toda sua vida Uma coisa elegante, linda, completa, especial Que toda vez que alguém chega perto Fique com os olhos brilhando de emoção querendo entrar no local Louco E esse restaurante vai vender o que de comida? Comida italiana Os macarrãozinhos Italiana Hum, ok Nossa, tô com uma ideia muito boa já de... Onde que é o local que você vai construir isso? Ah, é bem fácil Você quer lá ver o terreno? Vamos, vamos ver Tá, vem cá então Bom, ó O meu terreno é o seguinte Eu tenho este terreno Que é o C27 Eu tenho o terreno que fica aqui Que é o C28 Uhum E também eu consigo aqui O C29 que eu dou apoio 29, tá Digamos que eu tenho esses três terrenos Uhum Eu já consegui informações que eu posso juntar eles E talvez pelo precinho certo expandir um pouco pra cá Ah, é incrível Você tem um espaço muito bom aqui, LG É, então Esse é o terreno aqui Daí se precisar expandir alguma coisa Eu tento vir pra pagar com a prefeitura Mas e aí Tem interesse no projeto? Vai topar? Com certeza, com certeza Tenho sim E como que fica os valores? Bom, o valor não ficaria muito alto não Porque é um dos primeiros projetos que eu tô pegando Então acho que 15 esmeraldas fica bom 15? Tá bom, mas eu preciso pagar agora? Não, não, não Primeiro eu vou fazer o projeto Eu vou desenhar tudo Eu te mostrar É que eu já tô devendo, sabe? Ixi Aí é complicado, né? Mas eu vou te mostrar certinho Pra ver se é isso que você quer Porque você falou que quer o quê? Sei lá, você pensa num jardim? Como é que é? Ah, você manda uma entrada pra todo mundo poder passar de todos os locais O caminho bonito E o restaurante elegante Daqui pro fundo dá pra você fazer uma salinha Pra conversar mais particular entre os donos Algo assim Eu te mando melhor os detalhes do projeto Mas me tira uma dúvida Qual que é o tempo estimado que você acha? Olha, eu acho que hoje de noite eu já começo a ver Porque, bom, já são 7 horas da manhã, né? Então hoje de noite eu já começo a ver E eu te mostro Deve estar pronto assim, tipo amanhã Rápido assim? Perfeito então Então a gente conversa melhor em breve Eu vou anotar a dívida aqui E qualquer coisa sabe me chamar ou eu te encontrar, beleza? Tá, e toma cuidado Porque juntar terreno tá dando multa Essas coisas aí Você tem que ver se é tinto perfeito, hein? Só ficar tranquilo que tem umas pessoinhas aqui Me devem umas coisas Ah, tá, ok De boa então Eu vou começar Tá, 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 tudo tranquilo Pode ficar tranquilo Eu já tenho tudo Menos de construção Menos fazer arquitetura aqui Que eu sou ruim nisso Tudo que depende de conversa me viram Aham, então Beleza, tranquilo então Eu vou começar já projetar aí de noite Amanhã assim Já deve estar meio que ok Não, belezinha então Muito obrigado, viu? Que nada Tchau, tchau Tchau Bom, tinha umas pessoas investigando aqui Tudo das conversas Mas isso não importa Eles não escutaram Agora é só torcer pra tudo dar certo Tchau Tchau Tchau